A barata disse que tem sete saias de filó É mentira a barata e ela tem é uma só Rá, rá, rô, 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 ela tem é uma só A barata disse que tem um anel de formatura É mentira a barata e ela tem a cascadura Rá, rá, rô, 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 ela tem a cascadura Rá, rô, 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 ela tem a cascadura A barata disse que tem um sapato de fivela É mentira a barata e ela tem uma só Rá, rá, rô, 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 o sapato é da mãe dela Rá, rô, 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 o sapato é da mãe dela A barata disse que tem uma saia de cetim A barata disse que tem uma saia de cetim É mentira a barata e ela tem é de capim Rá, rá, rô, 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 ela tem é de capim Rá, rá, rô, 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 ela tem é de capim A barata disse que tem um sapato de veludo A barata disse que tem um sapato de veludo É mentira a barata e ela tem o pé peludo Rá, rá, rô, 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 ela tem o pé peludo Rá, rá, rô, 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 ela tem o pé peludo A barata disse que tem sete saias de balão A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem, não, nem dinheiro pra sabão Rá, rá, rô, 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 nem dinheiro pra sabão Rá, rá, rô, 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 nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Rá, rá, rô, 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 o vestido tá rasgado Rá, rá, rô, 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 o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Rá, rá, rô, 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 ela vai é de fusão Rá, rá, rô, 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 ela vai é de fusão E aí